Samsung vai desligar oficialmente todos os Note 7 em vários mercados. LG V5, novas imagens do intermediário da sul-coreana caem na rede. Carro elétrico da Xiaomi, será? E trollagem do PewDiePie, nada de apagar o canal. Esses são os destaques do Canal Tech News que começa agora. Antes de começar esse Canal Tech News, vai aqui um recado para o Eduardo Silva, que sempre coloca a minutagem dos assuntos aqui nos comentários. Quem acompanha a turma comentando aqui embaixo sabe do que eu estou falando. Sem birra com o YouTube, hein? Tem que trabalhar direitinho e pode agradecer o cara, porque o que ele faz é muito legal, viu? Agora vamos para as notícias. Que dor de cabeça o Note 7 deu para a Samsung, hein? Para tentar conseguir que todos os aparelhos sejam devolvidos para a fábrica, a sul-coreana anunciou que vai desligar oficialmente todas as unidades que ainda não foram devolvidas no processo de recall. Nenhum deles vai se conectar mais à rede nenhuma de telefonia. A medida já foi anunciada para Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Nos países da Oceania, o desligamento ocorrerá no próximo dia 15. Já no Canadá, o processo iniciou hoje. Quanto aos Estados Unidos, é possível que a desativação do modelo ocorra na próxima semana. Isso significa que nenhum aparelho suportará realizar chamadas telefônicas, nem se conectar via Wi-Fi ou Bluetooth. A Samsung acha que já passou tempo suficiente, desde o primeiro recall até hoje, e é necessário que todos os clientes retornem aos aparelhos para a fábrica, já que o dispositivo é potencialmente nocivo, pois corre risco real de explodir. Essa seria a última tentativa da Samsung para conseguir recuperar os 285 mil Note 7 envolvidos no processo de recall, que ainda estão faltando. Novas imagens de smartphones que nem foram lançados ainda acabam de surgir na internet, e dessa vez pelo perfil Onleaks, famoso por conseguir fotos e informações de aparelhos pouco antes do lançamento oficial. A bola da vez foi a LG V5, o novo intermediário da empresa sul-coreana. Pelo que podemos ver nas imagens, ele vai trazer um acabamento em plástico, e pelo menos dessa vez a empresa não apostou na conectividade USB-C, equipando o aparelho com uma entrada micro USB simples. O smartphone deve trazer uma tela grande, entre 5,3 e 5,5 polegadas. No entanto, algumas características tornam o dispositivo um pouco mais interessante. Uma delas é o leitor de impressões digitais, que está localizado na parte traseira do telefone. A outra é o novo design, que dá um certo ar de smartphone premium ao aparelho. A linha V da LG, aliás, é composta por smartphones substancialmente melhores que o especificado pelos rumores. Há quem cogite que o nome do aparelho nem seja realmente V5, uma vez que suas especificações são bem mais modestas do que as que enquadram os demais telefones da linha. Portanto, vamos aguardar para conferir. Não se sabe nada a respeito de data de lançamento ou preço no mercado, muito menos os países onde o telefone será comercializado. Fique ligado no Canaltech para mais informações. De smartphones, drones, até uma gama de eletrodomésticos, a Xiaomi não tem medo de se arriscar para adentrar os mais diversos segmentos do mercado. Agora parece que a fabricante chinesa vai anunciar um novo veículo elétrico, de acordo com um convite enviado à imprensa para comparecer a um evento no dia 12 de dezembro. O comunicado enviado pela MIGIA, sua filial dedicada aos lançamentos de produtos inteligentes, dá pistas sobre o anúncio de um produto que terá um sistema de freio E-ABS, freio regenerativo e um motor. Então, a partir dessas informações, levantou-se a hipótese de ser um automóvel inteligente. Outro palpite que a imagem sugere é de que a Xiaomi pode lançar uma outra bicicleta elétrica ou até mesmo uma scooter. Em junho, a companhia apresentou seu primeiro modelo de bicicleta inteligente, a Key Cycle. O possível carro elétrico da companhia chinesa pode ser uma estratégia para driblar a queda nas vendas de celulares e levantar dinheiro de outras maneiras. Especulações à parte, mais informações sobre o lançamento misterioso só serão reveladas na próxima segunda-feira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Audi anunciou que os veículos A4 e Q7 serão os primeiros no mercado a receberem a tecnologia Traffic Light Information, ou TFI, que conecta carros com semáforos. Esse também é, segundo a empresa, o primeiro serviço de comunicação entre um veículo comercial e a infraestrutura viária do mundo, além de um grande avanço para o segmento de carros conectados e autônomos. Anunciada há dois anos, a tecnologia utiliza uma central de dados para passar informações ao motorista sobre o tráfego em tempo real que aparecem no veículo como um temporizador de contagem regressiva. Ou seja, o motorista consegue saber quanto tempo vai demorar para chegar à luz verde e se é possível passar o sinal sem quebrar os limites de velocidade antes do semáforo fechar. O carro conecta-se com os semáforos através de rede 4G LTE. O objetivo da tecnologia é melhorar o fluxo de trânsito, já que o motorista saberá exatamente quando o sinal vai abrir, economizar tempo e diminuir emissões de poluentes. Como a Audi aponta, os freios e aceleração consomem bastante energia e, com a TFI, o motorista saberá exatamente quando parar e acelerar o veículo. A tecnologia, por enquanto, funciona apenas em algumas regiões da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Em um futuro próximo, o recurso deve ser implantado também em países da Europa, o que dependerá da evolução da infraestrutura e recepção de dados das vias de cada local. Quase toda a internet, ou mais especificamente os usuários que acompanham o YouTube, ficaram na expectativa quando o maior YouTuber do planeta, PewDiePie, anunciou na semana passada que deletaria seu canal assim que ele batesse a marca de 50 milhões de inscritos, algo inédito na plataforma. Pois bem, a promessa do sueco foi cumprida, mas não do jeito que era esperado. Félix publicou nesta sexta o vídeo em que deleta o seu canal, mas ele deletou um de seus canais secundários. Ao final do vídeo, ele claramente fez menção às suas táticas apelativas para atrair novos seguidores e toda a repercussão que sua falsa promessa causou na mídia, se referindo inclusive no aumento significativo de inscrições no canal. Em resumo, PewDiePie claramente trollou a internet e saiu ganhando ao bater rapidamente a sua meta de 50 milhões de inscritos. Mesmo com a falsa promessa, a crítica feita por PewDiePie no vídeo em que fez a ameaça de sair do serviço de vídeos do Google faz algum sentido. O problema apontado pelo YouTuber está no sistema de recomendações de conteúdo. De acordo com ele, apenas 1% da audiência média do seu canal de games provém das sugestões do YouTube. Antes da suposta mudança, o recurso era fonte de mais de 30% do tráfego em seus vídeos. O YouTube negou ter feito qualquer alteração em seu algoritmo de vídeos sugeridos nos últimos meses, mas outros criadores de conteúdo também já fizeram a mesma reclamação. Percebemos essa variação inclusive aqui no Canaltech. Mas essa não é a única crítica em relação ao YouTube, que também está sendo acusado de cancelar inscrições dos usuários em alguns canais. Em relação a essa afirmação, o serviço do Google diz que nunca encontrou nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo. Entre uma estratégia de marketing e outra, entretanto, PewDiePie segue firme como o YouTuber mais popular da plataforma, assim como que ganha mais dinheiro com seus vídeos. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada. Japão utiliza adesivos de QR Code para monitorar idosos com demência. Facebook lança recurso parecido com os filtros do Snapchat. E nova série da Netflix que conta a história do Papa Francisco ganha trailer. Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech, com CH no final, em todas as redes sociais. Segundo a gente está de volta. Até!